Olá! Você veio para tirar a sobrancelinha? 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 Então, vamos começar. Primeiro, eu vou limpar esta área com um álcool. E aí e aí? Primeiro eu vou limpar. Vamos lá, vou passar um pouquinho desta solução para não machucar muito, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 pluggy 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 Plucky, plucky, plucky Plucky, 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 plucky Prontinho Vamos do outro lado Plucky, plucky, plucky Deixa eu usar essa mão Plucky, plucky, plucky Plucky, plucky, plucky 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 Plucky, plucky, plucky Prontinho, deixa só eu dar uma arrumada. Pra ver como ficou, se ficou do jeito que você quer, deixa eu dar uma olhada. Toute-toute-toute-toute-toute. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Prontinho, agora para finalizar eu vou só tirar com a tesoura algumas pontinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Agora, desde lá... Tchau. 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 Vou só dar mais uma limpada. Prontinho. Espero que você tenha gostado do resultado. Não deixe, não esqueça de deixar o seu like pra mim. É muito importante. Beijos. Beijos, 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 beijos. Muito, muito obrigada por cada um que assiste aos meus vídeos. Cada um é importante pra mim, de coração, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem bem, tranquilos. E não se esqueçam que tudo passa, tudo, tudo, tudo passa. Beijos, 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 beijos. E não se esqueçam que tudo passa. Beijos, beijos. Beijos, beijos. 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 Beijos.